Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui para o canal. Hoje eu vou apresentar para vocês a isca Mad Hatch. Para os amantes, galera que curte demais a pescaria de traíra, é uma isca sensacional. Mais para frente nós vamos trazer um vídeo aí testando a isca. Nós já gravamos, a isca é muito boa, pega demais. Vamos lá, vou mostrar para vocês um pouquinho dessa isca. Nós temos quatro cores disponíveis aqui na loja no www.espacopesca.com.br Está na embalagem, enquanto eu falo de cada uma delas, eu vou apresentar para vocês ali na tela a cor dela para ficar mais visível para vocês. Vamos começar por essa aqui. Essa aqui está pegando direitinho aí, vamos lá. Uma isca cor 02, tá? Ela pesa, essa isca pesa 8 gramas e tem 5 centímetros. Fácil de arremessar. Isca naturalmente com anti-enrosco, dá para ver aqui. Então você pode arremessar essa isca aí no galho, no lugar sujo, lugar que geralmente a traíra gosta de ficar. Você vem trabalhando ela, tem um tamanho ótimo de trabalho, né? Você vai pegar tanto traíras grandes quanto pequenas. Essa cor aqui é uma cor bem legal. As costas, as costas dela são pretas, com detalhes laterais, meio avermelhado, né? Barriga puxada para o tom creme. Uma isca fantástica. A realidade dela, se você olhar, tá? Eu vou apresentar aí na tela essa cor aí, nítida para vocês darem uma olhada. Muitíssimo bacana. Partindo para a segunda cor disponível aqui na loja. Deixa eu só ajeitar aqui, ó. Olha só que fantástico, como é bonito, né? Cor 01, tá? Todas elas pesam 8 gramas e tem 5 centímetros, tá, pessoal? Aí você tem essa cor aqui, que é puxada para o branco, com a cara dela, né? Um pouco arrosado e os olhos pretos, tá? E o rabo também preto. Você percebe que o ozol é anti-rosco. É uma isca que vai funcionar muitíssimo bem aí para você pescar suas traíras, tá? E uma isca barata, tá, pessoal? Isca da Lizard Fishing, disponível aqui no www.espaçopesca.com.br Lembrando que o link para você encontrar e olhar essas iscas vai estar aqui na descrição do vídeo. É só você rolar para baixo e você já vai encontrar o link aí, tá? Vamos para a terceira opção, que é a rajada. Que é essa cor aqui, muito bacana. Ela tem a lateral rajada com branco, a cara um pouco rosada e as costas pretas, tá? Muito bacana. Essa aqui é a cor 07, Mad Hatch. Isca fantástica para você pegar traíras aí, tá? Vamos para a terceira cor, que as costas é um pouco mais amarronzadas. O peitoral e a lateral branca e a cor rosada, a cabeça rosada, tá? Lembrando que todas essas iscas, elas pesam 8 gramas e tem 5 centímetros. Fácil de arremessar, aerodinâmica muito boa para arremesso, fácil de trabalhar. Anzol antirrosco, tá? E as cores eu estou passando aí para vocês também. As três cores com nome, com tudo direitinho, fácil aí para você escolher. Você encontra essas iscas aqui no www.espaçopesca.com.br. Isca própria aí para a pescaria de traíra. Valeu, pessoal? Já, já a gente traz o vídeo aí na prática. Você vai ver pegando as dentuças aí. Valeu! Tchau! 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 Tchau!